E se botar a mão em mim, vocês ficam sabendo, na moral, na moral, na moral, vai dar, vai dar, curtida toda hora, agora não é isso mais não, é assim ó, 5 horas da manhã, o buzul já tá partindo, quem chegar do azadinho, vai chupar o dedinho, quem chegar do azadinho, vai chupar, 5 horas da manhã, o buzul já tá partindo, quem chegar do azadinho, vai ficar na fé, quem chegar do azadinho, vai ficar na fé, 5 horas da manhã, o buzul já tá partindo, quem chegar do azadinho, vai chupar o dedinho, E se botar a mão em mim, e se Fael ficar sabendo, na moral, na moral, na moral, vai dar, vai dar, vai dar é correr, vai dar, vai dar, vai dar é correr, E se botar a mão em mim, se Rafael ficar sabendo, na moral, na moral, na moral, vai dar, vai dar voto toda hora, vai dar, vai dar, vai dar voto toda hora, E se botar a mão em mim, se Jota Jota ficar sabendo, na moral, na moral, vai dar, vai dar suspensão, vai dar, vai dar, vai dar suspensão, vai dar, vai dar, vai dar suspensão, vai dar. Valeriana, Valeriana, acho que eu vou cantar Samura de César Nelson Cristiano. Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou. E aí, mundo é um sonho mais perfeito, nunca deu o que você sonhou. Quem sabe, canto, vai. Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir. Eu já aceitaria olhar no espelho, saber todo dia te deixar partir. Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, fiz infeliz e nunca admiti. Eu não saberia acordar todo dia, rodar do meu lado e não te sentir. Eu já aceitaria olhar no espelho, saber se outros dias te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. Te amo. Aí, vou cantar daqui porque a menina pediu assim, ó. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sende o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planeje acordar, se ir trabalhar. Pegar no mesmo ano, vou vir pra casa e descansar. Eu tô definida e a galera me assona. É pra tomar uma, mas de novo deu exorda. A luz tá piscando, o júri bob do cano, amado o batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Olha só, vale. A luz tá piscando, o júri bob do cano, amado o batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Olha só, vale. E por que isso aí novinha, você que pediu pra cantar essa música, você é foda. Valeu, valeu, galera. E esse tal de cíço aí, só fiz esse vídeo por causa dele. E ele quer me gastar, eu falei no vídeo. Porra, molequinha. Esses pagodes que você bate aí, isso não sai de campos. Quem de fora te conhece? Só fica aqui no pagode batendo esse pagode tudo errado. É... Hoje acordei e me deitei. O que eu não sei, o que eu não sei. Porra, molequinha, tem que cantar assim. Aproveite, nego, bora, é o está solteiro. Aproveite, nego, bora, é o está solteiro. Opa, na favela é bacalhau pra porra inteira. Aproveite, nego, bora, é o está solteiro. Aproveite, vem cantar, amor. Tô indo embora. Vou pegar minha carroça lá fora. Porra, molequinha. Não entra no meu vídeo aqui, aparece que você vai ganhar vários cliques por dia. Valeu, galera. E essa aqui pra deixar. Vote nele. 22. Isso daí é o nosso vereador. E se botar a mão em mim, e se Fael ficasse... Na moral, na moral, na moral... Vai dar, vai dar, vai dar. Volta o total. Vai dar, vai dar. Assim sim. E se botar a mão em mim, e se Joel fica... Na moral, na moral, na moral... Vai dar, vai dar. Filme pra toda. Vai dar, vai dar. Filme pra toda. Valeu, galera. E... Caraca, velho. Esqueci, é... Porra, o nome do molequinho que curte. Eu falei que ia falar o nome dele, esqueci. É... Porra, molequinho. Você e-mail, vou te marcar. Esqueci seu nome. Porra, deu mal ele aqui. Esqueci. Valeu, valeu, falei. Não padaria, delícia de pão. Compeu pão hoje. Ó, pão veio top. Gostei, gostei. Hortifute do Júnior. Pode comprar que amanhã eu tô lá, hein. Valeu, valeu, Júnior. Valeu, Jota de Alta Suspensão, hein. Rapaz, é o vinte e dois. Eu vou botar meu ser. Ele é vinte e dois. Valeu, valeu. Maurício da hora. Maurício Norato. Amanda Lohana da padaria Tamila. Lohana tomou uma ovada, pelo amor de Deus. É de fatar. Valeu, valeu, galera. Filho, já falei. Esses vídeos seus não ganham curtidas. Entra no meu que você ganha. Tá vendo? Tá valeu? Porra, esses pagodes de filhos só ficam no parque. Olha, amiguinho. Tem que entrar aqui, porra. Fazer um pagodinho. Aproveita, nego. O Borel está soltinho. Eu já falei, gente. Porra, valeu, valeu, galera. Até mais. Tá no próximo vídeo. Sem ser a segunda. Sem ser a outra. Sem ser a outra. Tem vídeo. Valeu, valeu. E tem que tirar esse bico do Borel. Não é bico do Borel. É nego do Borel. Que o parque, olha. Valeu, galera. O vídeo vai ficar muito grande. Falei em nome de todo mundo. Eu acho que quem não falei. Desculpa aí. Mas é nóis aí. Valeu, valeu.